Quando Amor Amanhece e nasce o sol Que desponta exuberante Com seus raios no infinito Toda a natureza se alegra E aqui dentro nasce a vida Me entrego a Deus, como é bonito Vejo em tudo a imensidão Do seu amor, do seu querer Tu criaste maravilhas Mas num homem vens viver Eu quero agradecer Obrigado, meu Senhor Por tudo isso acontecer Obrigado, meu Senhor Por mais um dia amanhecer Que eu posso ver Lembro da manhã que já se foi Sinto o perfume das flores No meu peito brota o amor Ouço o gorgear dos passarinhos Sinto de Deus o seu carinho E rendo a Ele o meu louvor Obrigado, meu Senhor Por tudo isso acontecer Obrigado, meu Senhor Por mais um dia amanhecer Que eu posso ver Obrigado, meu Senhor Por tudo isso acontecer Obrigado, meu Senhor Por mais um dia amanhecer Que eu posso ver Obrigado, meu Senhor Por mais um dia amanhecer Obrigado, meu Senhor Por mais um dia amanhecer Que eu posso ver Obrigado, meu Senhor Por mais um dia amanhecer Obrigado, meu Senhor Por mais um dia amanhecer Por mais um dia amanhecer Que eu posso ver Oh, 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 oh Amém.